Música Olá, muito bom, bom dia, boa tarde, boa noite, hein? Brasil! E aí, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Molinho, Jornal Chico, notícia até o fim, edição de quinta-feira, 7 de janeiro de 2021, vamos lá, chefe! Ex-vereador Fernando William morre por complicações da Covid-19. Asilo em Valença, no Rio de Janeiro, teve 76 idosos contaminados e uma morte. O WhatsApp faz atualização que obriga a compartilhamento de dados com o Facebook. O IPTU do Rio será emitido online, confira um de primeiro guia se não tiver internet. Eu acredito que ela está morta, diz tais de jovem que desapareceram na penha. Aliás, aqui pertinho, não me juro. O país está quebrado? E economistas explicam como estão as contas públicas. Médica de Siva Jardim, em janeiro, morre vítima de Covid-19. Ah, e você vai saber também, a respeito da invasão de Trumpistas à Casa Branca. O Congresso dos Estados Unidos retoma a certificação da vitória de Biden, após o embasão de apoio a dois de Trump. Na coluna Futebol Esporte Companhia, vontade de Benito Espresso em negociação pode ter desfecho positivo para o Vasco. Com gols nos instantes finais, Fluminense vence o Flamengo de viada, não é a cana. Após a rota do Flamengo para o Fluminense, vieram as caretas e desabafam. Vergonha, o time não merece ser campeão. Botafogo perde para o Poecano e fechou de milagre para o estado da bola. Vai! Na coluna Gaza, Andressa Suíta viaja ao Rio para a entrevista do BB21. Nunca mais assisti a novela, diz Ei Chiquitita. Dona da Embeleza assume novo amor. Angélica posa de biquíni, internautas suspeitam de edição do clipe. Marcela Rica posta vídeo de pedidos de casamento. Cristina Fernandes e Floriano Peixoto compram cachorros juntos e vão com suspeitas de reconciliação. Jaqueline Oliveira ganha música romântica de Mariana e da dupla Manhãs Mariana. Estamos moando juntos, revela Flávia sobre o novo namorado. A apresenadora do SBT está internada em estado grave com golpio de 19. Ei, laranja. Recorre acusado de racismo por associar Beyoncé a magia negra em reportagem. Maricard fala sobre a ajuda de Arthur Aguiar. Achei muito mano da parte dele. Quem dera, diz que a manhã de distribuição sobre os 2 milhões de reais. Os caras estão mandando propostas de inocência, que é o Malaua Kélias. Ah, voltando a notícia, voltando a coluna Futebol Esporte Companhia. Deixa eu continuar aqui. Ah sim, vamos lá. Quarto e trazem polêmica, Santos e Boca apenas empatam no La Bombonera. Agora, vamos lá. Nas notícias da coluna no WhatsApp, será que isso tudo demonstra que vacina contra Covid-19 pode afetar fertilidade masculina? E ainda, será que foto de Cristina Kirchner sendo vacinada sem máscara é deixando? E ainda, será que companhia de sala de Dilma disse que ex-presidente, ex-presidenta, não foi torturada durante a ditadura? Na coluna destaque Pizarra, vencedor de loteria não comparece, perde mais de 70 milhões de reais. E, a última LGA, uma piadinha para levantar os olhos para o Fernando Amigo, para o abraçar, agora. Amanco é parceria, além da obra. Ô, seu maravilha, chega mais. Troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui está na escalação, é tudo amanco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? É com a maravilha. E usando amanco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega ao estilo e um gol. Mais uma minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria, pensou em amanco. Amanco, amanco. Mais uma conta. Boa, seu Túlio. Amo, amo, adoro nossa pegação. Mas quero mais, quero mais, mais emoção. Algo que nos deixe mais quente, que refresque e derreta na minha boca. Explode essa sensação. Com o Val da France, eu quero mais eu e você. Val da France, pra refrescar em um, dois, três. Com o Val da France, vou te beijar sempre outra vez. Val da France, mas que amigos, friends. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você. Não é isso, André? Eu cuido. E você, Joel? Eu previno. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. É gente como a gente, que se entende, que se ama. Isso, minha gente, a gente, Pernambucana. A gente tá junto para o que der, o que vier. A gente com você, isso é certo. Quer saber? Pode contar sempre com a gente. A gente é Pernambucana. Pernambucana. Embeleze. Sempre linda, sempre eu, Novex. Sempre novo, sempre liberado, se joga. É vegano, quem curte, resultado na hora. Novex, superfood. Tô com Novex, feito pra mim. Sou linda, forte, empoderada. Do meu jeito, sou assim. Lisão do lado, cacheada. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê, dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais e fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim, certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim, entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Oh, muito bem, muito bem, muito bem. Ex-voiador Fernando William morre por complicações da Covid-19. Médico cardiologista, William tinha 66 anos e chegou a apresentar melhora, mas uma infecção hospitalar complicou o quadro. Morreu no fim da tarde, desta quarta-feira, o ex-vereador pelo Rio de Janeiro, Fernando William, de 66 anos, por complicações da Covid-19. Ele estava internado desde o dia 12 de dezembro, no Hospital Somaretano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Médico cardiologista, William, chegou a apresentar melhora, mas uma infecção hospitalar complicou o quadro. Fernando William deixou mulher e quatro filhos. Por enquanto, não há informação sobre o velório e o sepultamento do ex-vereador. Fernando William nasceu no Morro do Alemão, subúrbio da Limpol, de na zona norte do Rio. E esteve voltado para o Itália mesmo para a saúde, a educação e as questões sociais. Fernando William foi vereador da cidade do Rio de Janeiro quatro vezes. Foi secretário estadual de governo, secretário estadual de projetos especiais, secretário de Estado da criança e do adolescente, e secretário de Estado de assistência social, de 1996, ou melhor. De 1999 a 2006. Entre 2008 e 2010, foi secretário de assistência social do município. O último mandato terminou no dia 31 de dezembro de 2020. Presidiu a CPI da linha amarela, a CPI das obras inacabadas, e a CPI da sonegação de SS com instituições financeiras. De 54 projetos apresentados, 32 que se transformaram em ele. Homenagem. O vereador Tarcísio Mota do PSOL lamentou a morte do colega de câmara dos vereadores. Fernando foi mais uma vítima da irresponsabilidade sem precedência na condução desta crise sanitária. Lutou por semanas para superar a Covid-19. Na sua família, amigos e companheiros de vida política, estendemos as nossas maiores condolências neste momento de dor. Descreveu o político. Colegas de partido de Fernando e Silvio Gomes do PT, também foi às redes sociais homenagear o turismo. Seu exemplo de luta está gravado na história política do Rio de Janeiro, apontou. Eduardo Paz do DEM lembrou de momentos ao lado de Fernando, que foi seu secretário no primeiro mandato como prefeito. Faleceu hoje, vítima de Covid-19, o ex-vereador Fernando Ilha, que foi o secretário de assistência social em meu primeiro mandato como prefeito e com quem tive a honra de trabalhar com o vereador em 1997 e 1998. Meus sentimentos a seus familiares e amigos disso. Luque de Caxias, filha de Fernandinho Belamar, toma posse como vereadora de Duque de Caxias. Fernando da Costa assume vaga de Sandro Lelis, do MDB, que viu o secretário municipal. Tomou posse nesta segunda-feira, dia 4, às 3 horas da tarde, como vereadora na Câmara Municipal de Duque de Caxias, a doutora Fernanda Isabel da Costa, filha de traficante de Fernando de Emberaná. Fernanda da Costa, de 36 anos, é cirurgiã dentista, com básica experiência na área e trabalha como dentista há 11 anos. Fernanda é casada e tem três filhos, um de 3 anos, um de 8 anos e um de 15 anos de idade. É moradora do bairro Parque Duque, em Duque de Caxias. Fez faculdade de ontologia não em Irã Rio, estudou no colégio de adventista e fez o antigo ensino primário em escola pública. Na primeira eleição em que concorreu, em 2016, teve 3.098 votos e agora, em 2020, foi eleita com 3.999 votos. Fernanda, que concorreu pelo MDB, assume a vaga deixada pelo vereador de Sandro Lelis, do mesmo partido. Ele assumiu uma vaga na Secretaria Municipal de Serviços Públicos. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Duque de Caxias. A Prefeitura de Duque de Caxias informa que o vereador de eleição de Sandro Lelis, ex-presidente da Câmara Municipal da cidade, foi nomeado secretário municipal de Serviços Públicos. Sua cadeira na Câmara passará a ser ocupada pela doutora Fernanda Costa, cirurgiã dentista. Esta é a segunda vez em que a dentista disputa as eleições municipais na cidade da Baixada Fluminense. Em 2016, ela tentou, sem sucesso, ser ele de vereador pelo PP, atual Progressistas. Que usa a antiga sigla, né? PP. Vassouras. Asilo em Valença teve 76 idosos contaminados e uma morte. Aliás, Valença fica perto de Vassouras. Na verdade. Mais para o centro sul-fluminense. Segundo Freira, surto foi controlado e não há nenhum idoso na UTI. O surto de Covil de 19, que atingiu a abril de São Vicente, na cidade de Valença, no interior do Rio, está sob controle. Segundo informou uma das três freiras que cuidam do espaço. Tivemos aquele surto, sim, mas Deus é Pai. Está tudo controlado. O hospital e a escola atendem muito bem os idosos do abrigo. O doutor Ricardo Oco nos assiste há 24 anos e está todo dia conosco neste período, disse Irma Albertina, em entrevistas a Arnaldo Dia. Dos 83 idosos do asilo, dois ainda estão no hospital. Não tem ninguém na UTI. Ninguém comprou problema de pulmão, disse a Freira, que recebeu na manhã do dia 6 a informação de que os dois devem ter alta até quinta-feira, dia 7. Além dos 76 idosos que se contaminaram, as três freiras e sete dos 29 funcionários também testaram positivo para a Covid-19. Pode passar essa informação, é verdadeiro isso e, graças a Deus, vai melhorar mais ainda. A quinta antena da irmã responsável acaba na quarta-feira, quer dizer, acabou na quarta-feira. E a outra já está se alimentando, quando o fio do teste já tinha até passado a fase de contaminação. Eu tinha passado mal antes e estou recuperado, disse Irma Albertina, e comentou o surto. Ficamos o ano inteiro nos cuidando, não deixamos ninguém entrar ou sair, estamos achando, é suposto que a contaminação seria através dos padrinhos que mandaram presentes. Nós passamos álcool, limpamos, eles não entraram, apenas enviaram os presentes. Nós estamos achando que foi por causa disso, porque estava tudo normal antes do Natal. A gente não sabe, nós também não podemos poupar ninguém. No total, 76 idosos do abrigo sanguicente foram contaminados pelo Novo Chorana Vaz desde novembro. A maioria das contaminações aconteceu após o Natal e um idoso morreu em decorrência da Covid-19. WhatsApp faz atualização e obriga compartilhamento de dados com o Facebook. Mudança se aplica apenas a países como Brasil e Índia. País da União Europeia, onde a legislação que protege dados usuais é mais dura. Não foram incluídos. O WhatsApp solicitou aos seus funcionários uma atualização dos termos de uso na tarde desta quarta-feira, tornando-o brilhador o compartilhamento de dados com o Facebook e outras empresas do Facebook, como o Instagram. A mudança se aplica apenas a países como Brasil e Índia. País da União Europeia, onde a legislação que protege dados usuais é mais dura. Não foram incluídos, segundo o site TheHacker News. Entre os dados que serão compartilhados estão informações de registro de conta, números de telefone, dados de transações, informações relacionadas ao serviço, e interações na plataforma, informações de dispositivos móveis, endereços de IP e outros dados. A empresa afirmou que vai desativar as contas usuais destes países, que não consentiam com a mudança até o dia 8 de fevereiro. Nas redes sociais, alguns usuais manifestaram preocupação com a mudança, e afirmaram que pretendem ir para outros aplicativos de conversa, como o Telegram ou o Sino. O IPTU do Rio será emitido online. Confiram de imprimir guia se não tiver internet. E quem não tiver acesso à internet, pode recorrer aos postos de atendimentos para imprimir o carneiro. Com o objetivo de reduzir gastos, a Prefeitura do Rio não vai distribuir guias em papel para o paramento do IPTU 2021. No lugar tradicional do talão, será enviado um documento simplificado com apenas dois códigos de barra, o do paramento integral à vista e o da primeira parcela. As guias já estão disponíveis no portal Carioca Digital. Estas duas opções vencem no dia 5 de fevereiro. Assim como nos últimos anos, quem optar por quitar o tributo à vista, terá um desconto de 7%. Quem desejar fazer o pagamento em cotas, poderá pagar a primeira parcela com o código de barras disponível no guia de cobrança. As outras cotas deverão ser emitidas pela internet, pelo portal Carioca Digital. Quem não tiver acesso à internet, pode recorrer aos postos de atendimentos para imprimir o carnê. No entanto, por causa da pandemia, o serviço deverá ser agendado diretamente. Confio nos locais onde poderão imprimir as guias do IPTU 2021. Barra Shopping, Avenida das Américas, 4666, terceiro piso, sal 326A, centro médico, saque. Bom, os e-mails, os telefones, você vai confiar no Jornal do Dia, tá? No site, inclusive no site do Jornal do Dia, tá? No Rio Sul Shopping. Ah, no Shopping Rio Sul, né? Em Botafogo. Voalão Miller, 116A, estacionamento G4, setor amarelo, Botafogo, saque 2. West Shopping. Estrada do Mendanha, 575A, sal 282A, em Campo Grande, saque 3. No Norte Shopping. Avenida Dom Aldertama, 5474A, loja 3021A, cobertura, saque 4. Sem per-shopping. Avenida Geramaiu Dantas, 404A, loja 501A e 502A, piso G2, em Jacaiapaguá, saque 5. É, lá no, na Taquara. É, mais pro, é, é, mais pro tanque, né? Posso, é, 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 um pouquinho depois do largo do tanque. É, lá em Jacaiapaguá. Mais pra que ela é da Taquara, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando que esse é o seu jornal, é um jornal cheio de notícias até o fim. É, é, é alergia, tá, gente? Sacou-se, eu, não é, não é isso. Pois bem. Eu acredito que ela está morta, diz pai, de jovem que desapareceu na penha. A família acredita que a moça tenha sido assassinada pelo ex-namorado, Dalton Vera Santana, um traficante da comunidade Kelsons. O pai de Benhaca Lourenço, de 24 anos, que está desaparecida desde domingo, dia 3, prestou depoimento por quase 3 horas na 158ª Delegação Policial do Bairro da Poça, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A família acredita que a moça tenha sido assassinada pelo ex-namorado, Dalton Vera Santana, um traficante da comunidade Kelsons na penha, da poça, na norte do Rio, localidade onde a jovem, localidade onde a jovem também residia com a mãe. Na saída da delegacia, o pai de Bianca, que não se identificou por uma questão de segurança, disse que não se sentia bem. E afirmou ainda que a filha está morta. Eu acredito que ela está morta. Já faz 4 dias que ela sumiu. Ela nunca fez isso antes. Tenho certeza que ela está morta. Testemunhas contaram que Bianca foi retirada à força por Dalton de um churrasco com amigos. A jovem, que não morava mais na comunidade há mais de um ano, participava de uma comemoração de Ano Novo. A família acredita que a jovem tenha sido morta dentro da comunidade, jogada em uma localidade conhecida como Kais da Kelsons. Uma tia da vítima disse que no dia em que Bianca desapareceu, ela conversou com o suspeito, que a admitiu ter matado a ex-namorada. A família procurou por ela encontrar um bandido bebendo em um bar. Quando questionaram, ele disse que a mãe disse que no momento de aliação por passos traficantes, a mãe de Bianca vai deixar a comunidade Kelsons. A mulher que teve o nome preservado teme o que pode lhe acontecer após a exposição do caso envolvendo sua filha. Eis não aceitava o fim da relação. Bianca e Dalton tiveram um relacionamento amoroso, estavam separados alguns meses. Nas redes sociais, amigos contaram que o rapaz não aceitava separação e era agressivo com a jovem. Outra motivação seriam as fotos de biquíni que a moça postou nas redes sociais. O Brasil está quebrado? Economistas explicam como estão as contas públicas. Na última terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não consegue fazer nada porque o país está quebrado. Especialistas são categóricos em afirmar que situação não é bem assim. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não consegue fazer nada porque o Brasil está quebrado. A fala dita pelo chefe do Executivo Apoiadores que estava em frente ao palácio do Planalto em Brasília. Bolsonaro ainda citou a alteração da tabela do Imposto de Renda, IR, como uma das suas promessas que não consegue cumprir. O Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do Imposto de Renda. Tá, teve esse vírus potencializado pela mídia que nós temos. Essa mídia sem garrafa, declarou. Mas o país realmente está quebrado? De acordo com o economista Carlos Fabio de Freitas, regiador do Banco Central, essa informação não é verdadeira. O Brasil não está quebrado. O Brasil quebrou várias vezes no passado por falta de dólares. E quebrou em cruzados novos pela inflação deixada pelo ex-ministro Marilson da Nóbrega com sua política de feijão com arroz. Hoje, o Brasil é credor líquido em dólares. Tem a taxa de juros mais baixa da história, saiu em V da recessão e a renda média aumentou no ano passado. Fala que o país está quebrado somente quem não conhece a economia, explica Freitas. Ainda de acordo com o economista, a fala de Bolsonaro pode ser interpretada como uma negação a futuros socorros financeiros. Bolsonaro falou isso para ninguém pedir ajuda. Ele quis barrar pedidos de verbas ao governo. Quando prometeu ampliar a faixa de isenção e imposto de renda, é outra época. Hoje mudou tudo. É outro mundo. O presidente tem de falar não e não. Já para Sérgio Valle, economista-chefe da MB Associates, A atitude de Bolsonaro pode indicar que ele não conseguirá fazer nada de relevante na economia nos próximos anos de governo. Iniciando a final de seu mandato, o presidente indica que não conseguirá fazer mais nada de relevante. Ao sugerir mãos atadas com o país quebrado, esquece que poderia fazer uma reforma administrativa que envolvesse o funcionalismo da ativa e ir além na PEC emergencial, discutindo gastos tributais com uma zona franca de Manaus. Ou que pudessem entrar em acordo sobre as reformas tributais no Congresso, mais profundas do que a apresentada pelo Ministério da Economia. E o Sérgio, sugerindo possíveis alternativas. Sérgio também acredita que o Brasil sofrerá as consequências por conta dessa espera. O presidente pós-PERG acumulou os problemas para 2023, início de um novo governo. Serão dois anos que, pelo jeito que teremos, o Executivo bater cabeça, como ficou o governo Temer, depois da delação da JBS. Vamos novamente viver em compasso de espera. Mas o Sr. Tormeida, ex-secretário do Tesouro, também reforça o couro de que o Brasil não está quebrado financeiramente. O presidente quis dizer, talvez, que apesar da carga truta elevada aqui, mesmo cumprindo o contato de gastos, ainda teremos este ano, nos próximos, déficit primário, crescimento da dívida pública, explica. Contudo, o Mansueto diz que não há espaço para o governo abrir mão de arrecadação, já que é preciso reduzir o desequilíbrio fiscal ao longo dos próximos anos para consolidar o cenário de inflação na meta, de luz baixos e recuperação da economia. A situação é a seguinte. Hoje, o Brasil não pode abrir mão de R$ 1,16 e ainda tende a se esforçar para recuperar neste e nos próximos anos a receita que perdeu com a crise da Covid-19 na queda do PIB e na arrecadação. Analisa. Médica de Silva Jardim morre vítima de Covid-19. Devido a um agravo no estado de saúde, Eluísa Assunção acabou não resistindo. Uma médica de Silva Jardim, no interior do Rio, morreu nesta terça-feira dia 5, devido a complicações causadas pela Covid-19. Eluísa Barros de Assunção é a ginecologista, obstetra. Tinha 59 anos e estava internada há cerca de duas semanas em um hospital de Niterói, na região metropolitana. Eluísa Assunção atendia na UPA de Silva Jardim e em uma clínica particular da cidade. Ela era divorciada e deixou um filho. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte da médica. Estamos sem palavras. Só peça a Deus que conforte nossos corações e a tenha em bom lugar. Tinha, Eluísa. Você foi muito especial para nós. Publicou uma sobrinha da médica na internet. A Prefeitura de Silva Jardim divulgou uma nota de pesar pela morte da ginecologista. Uma médica exemplar que não me diz forças para ajudar a todos neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, ratificando nosso voto de pesar e agradecimento e a dedicação e trabalho prestado ao município, diz o texto. De acordo com a Prefeitura da cidade, o município registra 1.496 casos confirmados, somando 16 vidas perdidas para a doença. O Congresso dos Estados Unidos retoma a certificação da vitória de Biden após a invasão de apoiadores de Trump. Centenas de manifestantes favoráveis ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiram o Capitólio. Nesta quarta-feira, em uma tentativa de reverter a derrota eleitoral do republicano, forçando o Congresso a adiar por várias horas uma sessão para certificar a vitória eleitoral do democrata Joe Biden. O Senado retomou a sessão à noite, depois que a polícia conseguiu retirar os manifestantes do local. Com armas apontadas e gás aprimogênico, a polícia expulsou os apoiadores de Trump, que desfilaram pelos salões do Congresso em cenas chocantes transmitidas para todo mundo. Os parlamentares precisaram se escutassem pela foto do plenário. O manifestante ocupou o plenário do Senado e gritou, O que que viu a emissão? Manifestantes revelaram barricadas e entraram em conflito com a polícia, no momento em que milhares entravam na área do Capitólio. A polícia declarou o prédio do Capitólio seguro, pouco depois das sete e meia da noite, a área de Brasília, mais de três horas depois da invasão. Vídeos mostraram manifestantes quebrando janelas e policiais utilizando gás aprimogênico dentro do prédio. O chefe da Polícia Metropolitana de Washington, Robert Conti, disse que pessoas na multidão utilizaram químicos irritantes para atacar a polícia e que vários agentes ficaram feridos. Uma pessoa morreu após ser baleada e, durante o caos, informou a polícia. O FBI disse ter desarmado dois dispositivos supostamente explosivos. Foi o ataque mais grave ao icônico prédio desde que o exército britânico o queimou em 1814, de acordo com a sociedade histórica do Capitólio dos Estados Unidos. As cenhas caóticas aconteceram após Trump, que antes das eleições recusou a se comprometer com a transferência pacífica de poder, caso perdesse, de expulsar diante de milhares de manifestantes, repetindo afirmações infundadas de que a eleição foi roubada por conta de fraudes generalizadas e irregularidades. Biden, que derrotou Trump nas eleições de 3 de novembro e deve tomar posse no dia 20 de janeiro, disse que a atividade dos manifestantes beira a sedição. O ex-vice-presidente disse que os manifestantes que invadiram o Capitólio quebraram janelas, ocuparam gabinês, invadiram os salões de congresso e ameaçaram a segurança de autoridades eleitas, não realizaram um protesto, mas uma insurreição. Eu peço que essa turba retroceda e permita que o trabalho da democracia continue avançando, acrescenta o Biden, pedindo que Trump entrasse no ar em região nacional para exigir um final para este ser. Em um vídeo publicado no Twitter, Trump repetiu a alegação não comprovada de que o resultado dele só foi faldado, mas disse, O Twitter depois restringiu o conteúdo, impedindo o compartilhamento do vídeo de Trump e o Facebook e o YouTube, retiraram completamente a publicação do ar, citando risco de violência. O Twitter posteriormente suspendeu Trump por 12 horas. Último recurso O vice-presidente Mike Pence, que presidia a sessão conjunta do Congresso no momento da invasão, foi escoltado para fora do Senado. O Congresso debatiu um último recurso, liderado por parlamentares favoráveis a Trump, para desafiar os outros estados da eleição em um esforço que provavelmente deve também perpassar. Críticos classificam a iniciativa de parlamentares republicanos como um ataque à democracia norte-americana, ao Estado de Direito e como uma tentativa de golpe legislativo. A polícia do Capitólio orientou parlamentares no plenário da Câmara a utilizarem as máscaras de gás instaladas debaixo de seus assentos e ordenou que eles se abaixassem ao chão para ficarem em silêncio. Alguns agentes sacaram, aí apontaram suas armas enquanto alguém tentava adentrar o salão. A polícia impriu móveis contra as portas do recinto, enquanto manifestantes tentavam arrombá-las. Havia um deputado democrata Jason Kram na MSNBC. Parlamentares, ou melhor, centenas de parlamentares da Câmara, funcionários e jornalistas foram evacuados para um local não revelado. Autoridades eleitorais de ambos os partidos e observadores de independência disseram que não houve fraude significativa na eleição do dia 3 de novembro, vencida por Biden, por mais de 7 milhões de votos populares. Semanas se passaram, desde que os Estados completaram a certificação da vitória de Biden por 306 votos do Congresso Eleitoral contra 232 de Trump. As únicas tentativas de Trump de reverter a vitória de Biden foram rejeitadas em tribunais por todo o país. Trump havia profissional de Pence a descartar resultados eleitorais em Estados Unidos, os quais o atual presidente perdeu com uma margem estreita, embora Pence não tenha autoridade para fazê-lo. Nosso país já teve bastante e não vamos mais aguentar, disse Trump no comício. A certificação do Congresso, que normalmente é uma formalidade, é esperada para a duradoura das raças, já que alguns parlamentares republicanos armaram uma tentativa de rejuitar algumas contagens de votos em Estados Unidos, incluindo Arizona. A seguir, no JA, as notícias das colunas Futebol Esporte Companhia e as notícias da coluna Gazo. E ainda, você vai conferir no JA, as notícias das colunas no WhatsApp, Destaque Bizarro e a última do JA. O Jornal André Menino volta já já. E não saia daí. Eu falto, não saia daí. Eu falto. Ah, se falto. Com muito mais informações para você. Beleze, me deixa zen. Com nato cor, tô bem. Com nato cor, tô zen. Com minha identidade natural, alto astral, tintura vegana. Revela minha personalidade. Respeite sua natureza. Com nato cor. Revele toda sua beleza. Com nato cor. Só quem está junto para o que der e vier é capaz de oferecer uma conta digital com tantas vantagens. Desde os serviços que os outros bancos já oferecem, até benefícios que você jamais imaginaria ter em uma conta. Para abrir a sua conta, é só baixar o aplicativo Cartão Pernambucanas, clicar em Crie sua conta digital, preencher com seus dados e pronto. Ah, e se ainda sobrar alguma dúvida, é só falar com a Ana, a nossa assistente virtual. Conta digital Pernambucanas com muitas vantagens e sem burocracia? Coisa de quem está junto para o que der e vier. Pernambucanas. Faz parte da família. Vem, 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 vem aí a prova do Enem. Vem, 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 vem aí a prova do Enem. Confira seu cartão de inscrição e venha. Pegue a caneta preta e venha. O Enem é pra todo o Brasil. Venha, mas não se atrase, hein. Traga um documento e venha. Venha fazer a prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação, de inscrição. Veja seu local de provas e venha. E não se esqueça da máscara também. Venha fazer história no Enem. Vem, vem, vem. Vem aí a prova do Enem. Vem, vem, vem. Vem aí a prova do Enem. O Enem está chegando. Acesse seu cartão de confirmação de inscrição em enem.inep.gov.br barra participante e confira todas as informações. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Para se proteger do coronavírus, o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. 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 após o fim do Brasileirão. A novela envolvendo a renovação do empréstimo de Benítez demorou um pouco mais do que o esperado. Mas parece que o desfecho está próximo. Isso é positivo para o Vasco. Segundo informações do portal Iaspiano, o próprio jogador interveio. E estaria negociando diretamente com a diretoria independente, clube a qual pertence, para que aceitem a proposta feita pelo Clube Carioca há mais de dois meses. O fato de que o meia não poderia ser inscrito em uma competição jogada pelo time argentino no momento só faz com que o jogador queira ainda mais permanecer no Cruz Maltino, que quer contar com o atleta até o fim do campeonato brasileiro. Na proposta feita pelo Vasco, a independente tem cifras menores que o clube argentino deseja. Porém, a vontade de o jogador tem que ficar tem sido especial. O grande empecilho é a saúde financeira do Clube Brasileiro. E a diretoria vem estudando uma forma de pagar um valor que seja aceitável aos argentinos para ter benitos para as próximas semanas. Além disso, ainda assim, no Iaspiano, o Vasco tem interesse em comprar o meia em definitivo após o brasileiro. já tem discutido isso internamente. A tentativa de compra só será realizada caso o time consiga se manter na primeira divisão do brasileiro. José Damiani, diretor independente, revelou que o valor estipulado ao Vasco para que o Benito seja contratado em definitivo é de 4 milhões de dólares, algo em torno dos 24 milhões de reais por 60% dos jeitos econômicos. com golos em instâncias finais, Fluminense vence o Flamengo de veada no Maracanã. O Rubro Negro saiu na frente, mas atual mal na segunda etapa e que o rival vencer por visão. Flamengo e Fluminense fizeram um clássico animado no Maracanã com fortes emoções. O Rubro Negro foi melhor no primeiro tempo e o Flamengo quase agruplacar, aliás. Não, me enrolei, me enrolei. Calma aí. Vamos ler o texto de novo. Flamengo e Fluminense fizeram um clássico animado no Maracanã com fortes emoções. O Rubro Negro foi melhor no primeiro tempo e foi para o vestiário vencendo com 1 a 0, com gol de Arrascaeta. Mas o time de Rogério Senna voltou irreconhecível com a segunda etapa. Ele tricolou, virou o placar e venceu por 2 a 1. Lucas Cláudio e Iago marcaram para a equipe das laranjeiras. O primeiro tempo começou a todo vapor e o Flamengo quase agruplacar. Filipe Luiz tabelou com Gerson, foi até a linha de fundo e cruzou o rasteiro. A Gerson Ribeiro desmontou a defesa que colou com um corta-luz. E Gabigol sozinho, praticamente na marca do pênalti, chutou por cima. O primeiro lance do jogo foi uma espécie de pressagem para o que acontecia na primeira etapa, como o Rubro Negro tendo as melhores oportunidades. Aos 3 minutos, Marcos Filipe salvou a pedra do Fluminense. No escanteio cobrado pela esquerda, Rodrigo Caio acertou uma testada com violência e o goleiro tricolor se esticou para espalmar. Durante a primeira etapa, o Flamengo foi o dono do jogo, chegando até 76% de posse de bola. O Fluminense aquário tentava reagir e até ali bolsava uma marcação alta. Mas o Rubro Negro conseguia quebrar a estratégia do adversário. Aos 8 minutos, o time da gás assustou mais uma vez o tricolor. Filipe Luiz acertou o bom passe na entrada da área para a Degra Ascaeta, que dominou e emendou a finalização da perna esquerda. Marcos Filipe defendeu firme sem a bote. O Flamengo continuava sendo protagonista do clássico e normalmente ficou no quase, após vindo da troca de passe no setor ofensivo. Aran fez um cruzamento com o Luz para a Isla, que rolou para a Gabiol. O atacante cruzou e Bruno Henrique por pouco não voltou para a venda. Mas, aos 39 minutos, não teve jeito. Elas torribeu e escapou bem pela direita e cruzou a Melton. Matheus Serrazo tentou cortar no meio do caminho, mas a bola sobrou na medida para a Degra Ascaeta, cabecear para o fundo do gol vazio. No segundo tempo, o roteio foi diferente. O Fluminense voltou muito mais ligado e mais organizado. O Flamengo foi para o outro lado e mostrou o desgaste muscular e viu que o golou mandar na partida. E logo aos 9 minutos, conseguiu igualar o marcador. Danilo Barceves cobrou falta para dentro da área. Lucas Clara caixou dentro e ali, cabeceou com força para o fundo das vezes. Bandeira anulou o lance no primeiro momento, mas o palá sopou no ouvido do árbitro e vai do gol. Em seguida, o Flamengo quase ficou na frente novamente, mas o travessão não deixou. Bandeira Ascaeta cobrou uma falta a mais pela esquerda do campo direto para o gol. O goleiro Marcio Felipe foi surpreendido e a bola bateu no poche. Aos 24, os dois técnicos promoveram mudanças. No lado tricolor, saiu Fred e entrou Felipe Cardoso. No rubro negro, Natan e Gabigol saíram para as entradas de Diego e Pedro, respeitivamente. A partir deste momento, o jogo ficou aberto com as 12 fiques, buscando-se no gol. Quando muitos achavam que o clássico terminaria 1 a 1, eis que a alçada do Flamengo falha, e entrega de bandeja para o Fluminense. Felipe Luiz errou o passe na entrada da área, e Iago esperta o chuta para dar os 3 pontos ao tricolor. O rubro negro volta a campo no domingo para enfrentar o CAA no Marcanas 4 horas da tarde, pela 29ª rodada do Brasileirão. Já o tricolor tem uma semana para se preparar para enfrentar o Corinthians, na próxima quarta-feira, dia 13, na Neoquímica Arena, às 9h30 da noite. O ex-jogador do Flamengo afirma que Jorge Jesus sente mais falta do clube cariota do que ao contrário. O treinador passa por um momento complicado em Portugal. O técnico Jorge Jesus vem enfrentando um momento complicado no Benfica. Alguns torcedores do clube português desejam a saída do míster, que vem sendo criticado pela imprensa local. Na opinião do jogador do Flamengo, Zinho, o comandante sente mais falta do brunheiro do que ao contrário. Jorge Jesus sente mais falta do Flamengo do que ao contrário. O elenco que ele teria com o Flamengo, daria a ele mais condições de conquistas do que o elenco que ele tem no Benfica. Em Portugal, isso obriga pelas competições nacionais. O elenco que ele tem no Benfica não é para chegar longe em Europa League ou Champions League, ou Liga Europa, ou Liga dos Campeões. Diz que comenta isso em participação no programa BB Debate da ESPN. Na última rodada do campeonato português, o Benfica ficou no empate por 1x1 contra o Modesto Santa Clara. Ele está a 4 pontos do líder Sporting no torneio nacional. O Zinho lembrou que, mesmo defendendo o Benfica, Jorge Jesus faz questão de lembrar do Flamengo nas entrevistas coetivas. Até dentro de Portugal, ele enfrenta muitas dificuldades. Toda entrevista, ele cita o Flamengo. Fala da torcida e lembra que o Caim no Brasil está sentindo muita falta. muito bem, lembrando que este é o seu Zornal André Morinhos, Zornal que é cheio de notícias até o fim. E é o seguinte. Você pode acompanhar as minhas redes sociais, viu? No Instagram, no Twitter, no TikTok e no Facebook, tá bom? Neste meu canto, neste aliás, canto esquerdo da tela, tá bom? Após a derrota do Flamengo para o Fluminense, dera as caetas desabafa. Vergonha. O time não merece ser campeão. O Brunelho perdeu de virada para o Tricolor, por 2x1, no Maracanã. Depois da derrota do Flamengo, de virada para o Fluminense, por 2x1, nesta quarta-feira, no Maracanã. Pela 28ª rodada do Brasileirão, o Meia de Arrascaeta usou poucas palavras para resumir o sentimento após a partida. Mas foi uma declaração forte. Em entrevista à TV Globo, na beira do campo, o Guaio disse Vergonha. O time não merece ser campeão. O Arrascaeta foi o autor do gol do Flamengo na derrota do Fluminense e foi o melhor do rubro negro em campo. Lucas Cláudio e Iago fizeram para o Tricolor. O Flamengo volta a campo no domingo para enfrentar o Ceará às 4h da tarde, no Maracanã, pelo Brasileirão. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha o trantista aqui. Botafogo perde para o Foiacão, que precisa de um milagre para evitar a derrota. Em noite marcada pela péssima pontaria, Alvinegro nervoso esbarrou nos próprios erros. Com 4 vitórias em 28 jogos, o Botafogo estreou em 2021 com uma daquelas missões consideradas impossíveis para se manter na lista do campeonato brasileiro. No último colocado, com o PIF aproveitamento de 28,6% até o início da 28ª rodada, o Goioso dificultou ainda mais o desafio. Após a derrota por 2x0 com o Atlético Paranaense nesta quarta-feira no Newton Santos. Com 10 finais pela frente, o Goioso precisa de uma arrancada de campeão. 7 ou 8 vitórias para evitar a decora. Para não deixar a chama Alvinegro se apagar, os comandados de Eduardo Barroca precisam com urgência melhorar a pontaria. Enquanto o Goiocão precisou de duas finalizações para a dupla K no primeiro tempo, com a Ana de Caixa, aos 30 minutos, após uma coxelada de Canu, o Botafogo não conseguiu balançar as vezes após 10 tentativas. De volta ao time, o Carlu desperdiçou pelo menos 3 chances claras. Com a volta de Vitor Luiz à lateral esquerda, Bruno Nazário na armação e Marfinense no comando de ataque, Eduardo Barroca desfoiou equilíbrio para fazer valer o mano de campo. Pressionado o risco de 81% de abaixamento, o Alvinegro começou o jogo melhor. No entanto, o nervosismo do jogador ficou claro no alto número de chances desperdiçadas. E a bola punha. No início do segundo tempo, o Léo Cittadini aproveitou a sobra na área para aumentar a vantagem de distância. Com apenas 3 minutos de bala rolando, foi um duro golpe para a Barroca, que imediatamente amou o Lecares e o Mateus Babi. Ao riscar, tudo ou nada, o treinador houve uma possível ação limitada pela péssima ponta e do Botafogo, dono do quarto pior time, ou melhor, quarto pior ataque do brasileiro, com 25 gols em 29 jogos. Em busca de um milagre, o goleoso traz o Vasco também no Z4 pela frente no Clássico de Domingo em São Zanuário. Botafogo e Atlético Paranaense. As escalações. Para o Botafogo, Diego Cavalier, Kevin, substituído por Barandegui, Marcelo Benvenuto, Canur, Vitor Luiz, Zé Welleson, substituído por Sazinha, Caio Alexandre, Siliceu, aliás, substituído por Matheus Babi, e Bruno Nazário, substituído por Lecares, Calu, 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 substituído por Juan e Pedro Raul. Técnico, Eduardo Barrota. Para o Atlético Paranaense, Santos, Jonathan, substituído por Fernando Canezinho, Pedro Henrique, Tiago Helena e Abner, Richard, substituído por Alvarado, Christian, substituído por Aguilar e Léo Cittadinho. Carlos Eduardo, substituído por Reinaldo, Nicão, substituído por Kelvin e Renato Kaiser, o ex-técnico do Botafogo, Paulo Tuolo. Árbitro, Rodrigo D'Alonso, de Santa Catarina, gols no primeiro tempo, Renato Kaiser aos 30 minutos no primeiro tempo e no segundo tempo, Léo Cittadinho aos 3 minutos. Cartões Amarelos Marcelo Duini e Venuto, Matheus Babi e Caio Alexandre, gols no primeiro tempo, Renato Kaiser e Nicão. Para o Atlético Paranaense. Com a arbitragem polêmica, Santos e Boca apenas empatam em La Bombonera. Boca de 1 minutos e Santos apenas empataram por 10 a 0 na Argentina em La Bombonera, Buenos Aires nesta noite pelo primeiro jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América. Apesar de um resultado simples, dentro de campo não foi benção. A atuação da arbitragem deu polêmica no final da segunda etapa e um lance que poderia ter resultado em pênalti para o Santos. Marinho caiu na área, pediu falta e o VAR foi acionado. Mas o ator Roberto Tobar sequer fez verificar o vídeo. Vai, né? No geral, o Peixe pouco sentiu o peso da decisão. Tanto é que terminou a partida com 63% de posse de bola. Conseguiu impor muito de seu futebol no estádio argentino, mas nunca puxou na finalização. Os argentinos tiveram uma defesa sólida, mas pouco criada. Ainda assim, daram espaço para os brasileiros que tiveram a chance de repetir o triunfo palmeirense sobre o River Plate da Véspera, também pela semifinal continental. O segundo jogo entre Bucadinhos e Santos vai ser disputado no dia 13, na Vila do Nil, pela volta das 100 finais. Polêmica na bomboneira. O atacante Marinho avançou para o ataque na reta final do segundo tempo e caiu na grande área após uma disputa com o zagueiro Carlos Esquerda. Ele pediu pênalti após ter sofrido um encurrão. A revisão de vídeo com o VAR até foi acionada. Mas a marcação do Chile no roteiro que eu provar, prevaleceu. Sem que ele, ao menos, fosse chamado para ver esse balanço. Os jogadores santistas pouco reclamavam. Verdade. Então o jogo seguiu normalmente. Eu fui tocado dentro da área. Não sei por que o árbitro não foi olhar o vídeo, afirmou Marinho. Poderíamos ter vencido, mas jogar contra o Boca é muito difícil. Fizemos um grande jogo. Queríamos a vitória. Mas o empate é bom resultado. Temos de fazer um grande jogo em casa. Boca, agressivo. Mal deu o tempo de relógio completar 10 minutos. Ligia já havia acertado a travessão de John. Um surto que poderia ter mudado o rumo da partida. Desatento, o Peixe voltou a 10 passos ao Colomiano. Novamente, pelo lado direito do Peixe, ele chegou com um perigo e chutou. Mas, Lucas Veíso e Matheus apareciam com um corte providencial. O clima amenizou e a partida ficou um pouco burocrática. Marinho foi muito bem marcado e teve dificuldade para jogar. Sofreu algumas faltas, como de costume, e pouco apareceu. Diferentemente de Soteiro, que fez o meio campo e também participou com frequência no ataque, praticamente o clube passava pelos pés do pequeno atacante. De graça. Mais um susto para o Santos, que apesar de ter conseguido se impor, viu Felipe Jonathan inseguro em parte da decisão. O lateral perdeu a bola e, por muito pouco, não deu presente ao Borca, que se viu de frente para o gol para abrir o placar. Juan Pérez agiu rápido e deu chutão. Uma agradável surpresa no Peixe foi Alisson. Além de ter errado pouco, conseguiu recuperar algumas bolas, marcou forte, sem chance para os argentinos. Marinho foi praticamente anulado, mas, nas poucas vezes que teve a oportunidade, tentou bater no gol. John não sentiu a decisão. Jogou leve e tranquilo. Não sofreu. Ponto positivo para o Peixe, que terminou o primeiro tempo com dois chutes a gol. Enquanto os argentinos, com nenhum. O time de Cuca também teve mais de 60% de posse de bola. Jogou sem medo. Intervalo no campo. Cuca optou por não descer para o Vestiaio no intervalo. Ficou no banco de reservas. Afiliou a equipe para ele mesmo. A última vez que isso ocorreu foi na Libertadores de 2018, em que o Peixe foi eliminado para o Independiente. Menor chance do Santos. Marinho despejou a melhor chance do Santos na partida. Na segunda etapa, o atacante recebeu boa bola de Lucas Braga em cruzamento. Ficou no mano a mano com o goleiro, mas bateu fraco. Na sequência, cai o Jorge, bate de longe, mas a bola vai para fora. A essa altura, Santos já estava bem superior ao Boca, que tinha dificuldades para copor o jogo. Apesar de ter uma defesa sólida, dava muitos espaços para o Brasileiro no ataque. Boca Juniors 0-0. Data 6 de janeiro de 2020, quarta-feira. Horário 7h15 da noite, Brasília. O local era bom morrer, em Buenos Aires, na Argentina. Aliás, era o mesmo horário também de Buenos Aires, nas 7h15 da noite. Árbitro, Roberto Tolal, do Chile. Assistência, Claudio Urrutia e Alejandro Molina, também do Chile. E o VAR, Juan Benítez, do Paraguai. Cartões Amarelos, Ligia, do Boca Juniors. As escassas, para o Boca Juniors. Esteban Andrade, Leonardo Rara, Lisandro Lopes, Carlos Esquerdo e Frank Fabra. Nicolás Capaldo, Diego González, substituiu por Cardona. Sebastián Ligia e Eduardo Sálvia, substituiu por Bufayne. Carlitos Pérez e Franco Soldano, substituiu por Ávila. O técnico, Miguel Russo. João Santos. João Paulo Santos. John Pará. Lucas Deirismo, substituiu por Laércio. Luan Pérez e Felipe Jonathan. Alisson, Diego Pitúrpa e Sotelico, substituiu por Sandri. Ou Sandri, por quê? Marinho, Lucas Braga e Caio Jorge, substituiu por Marçal. O técnico é o Pérez. O técnico é o Pérez. O técnico é o Pérez. Aumentam rumores de divórcio entre Kim Kardashian e Kanye West. Relembre brigas do casal. Fontes da página PageSex, do jornal New York Post, afirmam que a separação é iminente e que a Socialite, inclusive, já contratou uma advogada. De acordo com informações compartilhadas pela revista PageSex, do jornal New York Post, a Socialite, Kim Kardashian e o rapper Kanye West, estão em processo de divórcio. Fontes afirmaram na publicação que a separação é iminente e que Kim, inclusive, já contratou a advogada Laura Wasser, conhecida como representar celebridades. Eles estão fazendo tudo de forma discreta, mas terminando de vez. Kim contratou Laura e eles estão em fase de acordo, disse uma das fontes. Aliás, a comunidade advogada é Laura Wasser ou Wasser, como queira. Os dois estão juntos desde 2012, se casaram em 2014. São pais de 9, de 6 anos, Sam, de 4, Chicago, de 2 e Sam, de apenas 1. Relembra as últimas brigas. Nos últimos meses, a relação entre Kim e Kim parece de fato estar conturbada. De acordo com informações compartilhadas em setembro, também pela revista PageSex, Kim já teria planejado o divórcio, porém estava esperando o estado de saúde mental do artista melhorar. O rapper é diagnosticado com um transtorno bipolar. No final do passado, o cantor expressou o seu descontentamento com gravadores publicando um vídeo urinando em um coféu do Grammy. Mas, de acordo com a revista, o que mais incomodou Kim foram as suas manifestações anti-aborto. Em julho, Kim disse em um evento que quase matou sua filha mais velha. No Afro-West, tratando que ele e a esposa consideram realizar um aborto. Vai, cara. Para o pós-episódio, Kim usou suas redes sociais para falar sobre a doença do marido e pediu para que a mídia e o público tivessem compaixão e empatia com a situação. O cantor também havia afirmado que estava passando pela mesma situação no filme Corra, de 2017, já que a sogra e a esposa pretendiam interná-lo à força, em uma clínica psiquiátrica. O longa citado pelo rapper conta a história de um jovem negro que é raptado pela família da amada branca em troca de uma lavagem cerebral. Mais tarde, o rapper voltou a falar sobre o aborto com o aprisionador Nick Cannon e disse que sua maior conquista foi ainda ser sensível o suficiente para chorar com a ideia de abortar sua filha. Por fim, mencionou a pequena em uma publicação no Twitter. No Afro-West, estou indo para a guerra e colocando minha vida em risco. Se eu for assassinado, nunca deixe a mídia branca dizer que eu não era um bom homem. Quando as pessoas ameaçarem tirá-la da minha vida, lembre que eu te amo. Escreveu aí. A Andressa Suíta viaja ao Rio para a entrevista do VIP 21. O modelo vem até festa de despedida em Goiânia. Esta é o mesmo coluna. Descobriu que a Andressa Suíta, ex-mulher do cantor Gustavo Lima, e você, Gustavo Lima só, né, viajou para o Rio de Janeiro nesta segunda-feira, dia 4, para a Iagô. Segundo atuamos, a influenciadora estaria confirmada como um dos convidados do grupo camarade, chamar-se por Boninho para fazer entrevista para ela entrar no Iagô. Fonse, ligado ao modelo, que já participou na segunda edição de A Fazenda, afirma que ela deixou os dois filhos, Gabriel e Samuel, a escuridagem de sua mãe e Suíta Suíta. Antes de viajar, ela teria ganhado, inclusive, uma festinha de despedida dos familiares mais próximos em Goiânia. Se a Andressa, de fato, entrar ela não no Iagô, a coluna não pode afirmar, mas que a gente adoraria a participação dela. Para uma da Globo, a adoraria. Ainda mais ela, entrando solteira desde o início de outubro do ano passado, quando terminou o seu casamento com o Gustavo Lima, após quase 5 anos de relacionamento. Boninho já adiantou que o confinamento é problema, mas já começou. A data de estreia da atração está prevista para 25 de janeiro. Esta deve ser a edição mais longa de previsão do Iagô, com a duração total de 100 dias e o encerramento previsto para o início de maio. Na coluna da Fábio Oliveira, nunca mais assistiu a novela, diz ele Chiquitito. Renata Delbianco assume ciúmes da personagem Vivi e revela que enfrentou 6 problemas de saúde nos últimos 5 anos. A primeira versão de Chiquitito, exibida na SPT, aconteceu há 23 anos, e a atriz Renata Delbianco ainda guarda boas lembranças da época das gravações de sua personagem Vivi durante 3 anos. PT e Nair, ela revelou que sofreu um baque ao saber do remake da novela, e que não conseguiu assistir. Desde que saí de Chiquititas, nunca mais assisti a novela. Quando vi que tem uma segunda versão, tive um sentimento de ciúme pela minha personagem. A Vivi era minha, e foi difícil simular que outra atriz a interpretaria. Nada contra a Livi Nudes, que é a atriz que fez a personagem na segunda versão. Ela é linda e super do bem, mas eu não consegui assistir, contou a coluna. Aos 35 anos, Renata contou recentemente ter lutado contra a anoxia e depressão durante 17 anos, e que emagreceu muito por conta dos transtornos de imagem. Eu não sei se todo mundo sabe, eu sim já sofri, e vou sofrer o resto da minha vida de um transtorno de imagem. Eu tive anoxia, eu amagreci 20kg por traumas, tudo voltaram à minha estética e à minha imagem. Este assunto é um gatilho para mim também, mas eu preciso falar, porque eu lutei muito para superar. Eu luto todos os dias, e acho que muitas pessoas lutam pela mesma questão, e não entendem o que estão lutando, porque acham que é uma coisa tão supérflua. Aí, Chiquitita comentou que aos 36 anos desenvolvi uma compulsão alimentar, e aos 30 anos foi a vez de uma anoxia nervosa decorrente em um relacionamento abusivo. Curada? Não tem cura. É acompanhamento psicológico, suporte familiar para o resto da vida. Reexplicou. Renata Inglês abafou, antes de mostrar uma mensagem que recebeu de um internauta, e resultou na reflexão. Se você viu alguma coisa que você não gostou, que te incomodou, leva isso para você. Você não sabe o problema que a pessoa tem, não sabe o que ela está passando. Não fale sem pensar. No story, o seguidor escreveu. Por que você está assim? Ela é tão vaidosa. O que houve? Você não deveria estar se perguntando o que houve com o mundo. Você deveria estar se perguntando o que houve com as pessoas com a humanidade, ao invés de perguntar o que houve comigo. Como que está tudo ótimo? Graças a Deus. Há seis meses isso me traria uma depressão horrorosa. Eu ficaria extremamente deprimida. Escreveu Renata como resposta. Ainda no colômbio da Fábio Oliveira, Dono da Embeleze assume novo amor. O empresário Itamar Serpa fez a fila andar, que está todo apaixonado. Dono da Embeleze, o empresário Itamar Serpa, que se separou recentemente da influência da Monique Elias, com quem tem dois filhos, já fez a fila andar. O executivo todo poderoso da marca está namorando uma moça chamada Maria Alves de Lima desde o início de dezembro. Ele, inclusive, já assumiu novo relacionamento no Facebook. Dono da Embeleze, por sua vez, atualmente se namora um rapaz chamado Matheus Palheiras, com quem ela assumiu a relação um mês após se divorciar de Itamar. Uau! Cléo posa com calcinha minúscula nas redes sociais. A atriz colocou o bumbum para a Jô e recebeu vários elogios e mais de um milhão de curtidas. Cléo postou no Instagram, na madrugada desta quarta-feira, duas fotos em que aparece sensualizando com uma minúscula calcinha rosa. Nas imagens, a filha de Gloria Pigza, Fábio Júnior, aparece segurando um drink à beira da piscina. A cor é rosa, escreveu na legenda. A foto viralizou nas redes sociais e, em cerca de 11 horas após a postagem, já teve mais de um milhão e cem mil curtidas. Cléo passou a viada do ano longe da família. Ela tem casa em Brasília e passou o riveu por lá. E a sua mãe e as irmãs recebeu em 2021 em Maceió. Ainda na Cléo, que é o piso, né? Cléo assume namoro com Isa Fé e publica a primeira foto de casal. Leandro de Luca, tem mais de 114 mil seguidores no Instagram. E a pai de Gael, cantora, elogiou dupla na rede social. Cléo surpreendeu os fãs no Instagram. Nesta quarta-feira, dia 6, vai publicar a primeira foto com o namorado, modelo Leandro de Luca. Na imagem, ela aparece sentada no colo do rapaz e está com os braços envolta no pescoço dele. Eu, você, você, eu, escreveu ela em espanhol. A modelo publicou a mesma legenda em seu perfil. A Cicelê de Cléo confirmou namoro para a revista Ken. Cléo e Leandro foram apontados com uma fé em março de 2017, quando foram vistos aos beijos no festival Lollapalooza, em São Paulo. Leandro tem mais de 114 mil seguidores no Instagram. Na rede social, ele costuma publicar fotos e vídeos de suas viagens, momentos de lazer e trabalho. Em setembro, ele publicou um vídeo de Cléo, embaixador de um projeto de arquitetura de Leandro. O modelo é pai de um menino, Gael, e ganhou a curtida de Cléo na foto publicada em agosto, no Dia dos Pais. Em uma publicação de novembro, ela ainda elujou a dupla. Perfeito, disse Cléo. Estamos com saudade, respondeu o modelo. A cantora, filha de Fabio Jr. e Glarpiz, não assumia nenhum relacionamento publicamente, desde o fim do namoro com Romulo Alain Neto, em 2016. Ela também foi casada com João Vicente de Castro, de 2008 a 2012. Na coluna da Fabio Oliveira, Angélica, pausa de biquíni, internauta e suspeita em dedicação do clipe. A aprisionadora quis mostrar a boa forma, e acaba sendo criticada. Mãe de Joaquim, Benício e Eva, e aos 47 anos de idade, Angélica surpreendeu os fãs ao compartilhar uma foto de biquíni em uma rede social. A aprisionadora ganhou muitos elogios, mas o que viu o centro das atenções de internautas mais curiosas, que suspeitaram o uso de um editor de imagens. Até um perfil no Instagram, que analisa as fotos de famosa, entrou na roda para dar seu veredito sobre a postagem da mulher de Luciano Huck. O postada, o postada X marcada, analisou e apontou que a imagem parece ter sido mesmo editada por conta de algumas distorções, a bancada em que a apresentadora aparece em frente. O corpo de Angélica, segundo a análise, está bem mais fino da cintura para baixo. Os internautas vão perder o tempo e começar a comentar a situação. Ficou parecendo um corpo de uma criança de 10 anos, criticou uma seguidora da apresentadora. Parece que ela está derretendo. Será o calor? Questionou a segunda fã. E a terceira completou. Eita, foi longe, hein? Por que isso? Já é linda. Ainda na coluna da Fábio Livê, Marcela Rica posta vídeos de pedido de casamento. A atriz fica noiva de Vitória Estrada, após um ano e meio de namoro na virada do ano. Marcela Rica compartilhou nesta quarta-feira, dia 6, um momento especial de sua vida nas redes sociais. O vídeo de pedido de casamento que fez para Vitória Estrada, na noite de Heveillon, na Bahia. Além de declaração de amor, o enlace veio acompanhado de uma aliança de brilhantes feitas sob encomenda para a protagonista da novela Assalto, se quem puder. Vale lembrar que esta humilde coluna foi quem revelou o namoro das duas atrizes no ano passado. Vitória ainda contou em sua rede social que se amou toda, porque imaginava que estava gravando um vídeo sobre seu look de ano novo. Quando começou a desfilar com a roupa, uma luz forte em sua direção a impediu de enxergar o que estava acontecendo ao seu redor. Foi quando um dos amigos pediu para que ela olhasse na direção de Marcela, que estava com a caixa, com a aliança e decoração especial com a frase O pedido ocorreu após a virada de 2020 para 2021 em um hotel está localizado em Santa Cruz Cabralha, na Bahia. As duas se conheciam por meio de amigos em comum, no fim das relações da novela Espírito da Vida, em 2018. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora vou preparar uma surpresinha para quem está me acompanhando no Facebook, tá bom? Vamos lá. Ao ir na época do ano da Fábio Oliveira, Cristinho Fernandes e Floriano Peixoto compram cachorros juntos e levantam suspeitas de reconciliação. A assessoria diz que a atriz não comenta a vida pessoal. Há alguns dias, essa colunista vem sendo questionada pelos fãs de Cristinho Fernandes sobre a possível reconciliação da atriz com a irmã e o Floriano Peixoto, de quem ela se separou em 2018. No fim do ano passado, os dois compraram juntos um cão da raça pastor branco suíço e o canil acabou entregando a possível volta do casal. Os queridos, arroba Cris, com CH, Fernandes, Fernandes com S, oficial e Floriano Peixoto com seu novo membro da família. Obrigado por todo o carinho, confiança e escolha o nosso canil. Muitas felicidades com a estigada tão linda. Descreveu o perfil do canil no Instagram. A coluna procura assessoria de Cristinho Fernandes para confirmar a reconciliação. Mas, com uma resposta, nos informaram que a atriz é extremamente reservada e não comenta sobre sua vida pessoal. Então tá, né? Aí na coluna da família Vera, Cristinho Fernandes e Floriano Peixoto compram cachorros juntos e levantam suspeitas de reconciliação. A sessão e diz que a atriz não comenta a vida pessoal. É, só um momento. Só um momento, só um momento. Tô postando essa notícia nos stories primeiro no Instagram, tá, gente? Que eu tô gravando o jornal, tá? Agora, pra ser mais franco, eu tô gravando às 9h para as 3h da manhã, tá, gente? Aí na coluna da família Vera, Cristinho Fernandes e Floriano Peixoto com cachorros juntos e levantam suspeitas de reconciliação. A sessão e descargação. É, esta, na verdade, é... Tô gravando no cenário azul, tá, gente? Tá? Você vai ver no... No... No Instagram. O cenário azul, tá, gente? Mas no YouTube você vai ver o cenário do mapa... É... Do mapa... Percorrendo, né? O cenário. O cenário rosa. Mas, enfim. Voltando aqui ao bloco de notícias. Da... Da coluna... Na coluna Gaza. Na coluna da família Vera, de um dia. Jaqueline Oliveira, ganha música romântica de Mariana. O namoro segue firme, fala. Do reality, a fazenda. O casal não esconde a paixão. O amor é lindo. Jaqueline Oliveira, contou para os seus seguidores, que ganhou uma música romântica do namorado Mariana. Amigos Brasil 2013, ficou empolgado. E não conseguia parar de rir em um vídeo compartilhado em uma rede social, na madrugada desta quarta-feira, dia 6. Eu estava aqui, deitadinha, pronta para dormir, quando Mariana me ligou para mostrar a primeira música que ele escreveu para mim. Não sei o que faço com esse homem, não, comentou o rindo de felicidade. Que dia, meus amigos. Ai, meu Deus. Estou muito feliz. Comemorou Jaqueline e foi pedir namoro na Guerra do Amor. Aliás, eu vou falar que nem dublador, tá? Que eu estava aqui, deitadinha, pronta para dormir, quando Mariana me ligou para mostrar a primeira música que ele escreveu para mim. Não sei o que faço com seu... Não sei o que faço com seu irmão, comentou o rindo de felicidade. Que dia, meus amigos. Ai, meu Deus. Estou muito feliz. Comemorou Jaqueline e foi pedido em namoro na Guerra do Amor. Jaqueline e Mariana se conheceram. Começaram a se relacionar dentro do VLT Show, a Fazenda. O cantor sertanejo cansou de dizer que não pensava em um relacionamento sério fora da casa. E até escondeu da espiôa, que já tinha alguém na espera. Mas o jogo ganhou, não é mesmo, Jaqueline? Ainda não é com o nome da Fábio Oliveira, exclusivo de O Dia. E estamos morando juntos. A Idela Flávia sobre o novo namorado. Cantor, acima a paixão pelo modelo Pedro Maia. Cantor que ganhou destaque no cenário musical após sua participação dele. E 20, Flávia está sonhando de orelha a orelha. E o motivo tem nome e sobrenome. Pedro Maia. A modelo de 26 anos está mais do que apaixonada pelo modelo de 23 anos. E garante ter sido a maior cunidadista. Nesta entrevista, Flávia conta detalhes do relacionamento. Como, onde e em quais circunstâncias se conheceram. Quem tomou a primeira iniciativa. E quanto tempo tem de relacionamento. Ela ainda adianta seus projetos como cantora para 2021. E revela seu sonho de fazer um feat com um cantor gringo que muitas vezes. Como se conhecer? Nos conhecemos através de um amigo em comum, Fael. Estávamos esperando ele voltar de viagem para nos conhecermos pessoalmente. Mas como ele demorava muito e eu muito pra frente que sou, né? Convidei ele para a minha live. Em Power. No dia 26, em 7 de setembro. E ele foi. Ele disse que estava tão tímido que estava torcendo para a live não acabar. Mas que quando acabou me viu aquele sorriso para ele. Parecia um filme. Um sonho. E eu a mesma coisa. Estava nervosa para encontrar ele. Parecia que tinha 12 anos. Daí a gente se cumprimentou. E ficamos meio tensos. Era diferente. Eu tinha uns 3 contatinhos lá na live. Mas quando eu o fiz, fiquei muito mexida. Tinha certeza de que não queria mais ninguém. Emocionado como sou. Enfim, ficamos a primeira vez neste dia. E acreditei ou não, nunca mais conseguimos ficar muito tempo um longe do outro. Há quanto tempo estamos juntos? Estamos juntos há pouco mais de 3 meses intenso. A gente se sente como se já fizemos anos. Muito estranho isso. Ah, é. Ah, bom. A entrevista. Bom. A entrevista você vai conferir na matéia da Fly. E seu novo namorado na coluna da Fábio Oliveira, tá gente? A matéia exclusiva do Jornal do Dia. Então é muito bem. Outra informação aqui. A apresonadora do SPT está internada em estado grave com um covil de 19. O jornalista foi diagnosticado com a doença antes do fim do ano. Os guineiros estão sentindo falta de Stanley Guzman. A frente do Alteosa Alerta teve alterados afiliados do SPT em Belo Horizonte. Já que o apresonador está internado com um covil de 19. Por causa da doença, ele está sendo substituído no telejornal policial por Ricardo Carline e Pablo Diago. Segundo informações na telinha. O jornalista está na UTI. Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Lala Serra em Nova Lima, na região meio covultana da capital mineira. No Instagram, a irmã de Guzman escreveu uma mensagem e pediu orações. Este aqui é meu irmão. Ele é um pedaço de mim. Eu não imagino a minha Deus sem ele. Ele é insubstituível na minha vida e na minha família. E hoje eu estou aqui para pedir orações todas. As pessoas que leem essa mensagem para que Deus traga cura sobre a vida dele, sobre o corpo dele. Aí na postagem, ela deu mais detalhes sobre o estado de saúde do irmão, dizendo que ele está internado com um covil de 19 e que seu estado é delicado. O apresonador foi diagnosticado com a doença antes da viada do ano. Sua última publicação nas redes sociais é de 21 de dezembro. Depois, no dia 31, em resposta a um servidor que perguntou o motivo de seu sumiço, ele respondeu. Covi. Covi o dia 9. Record é acusado de racismo por associar Beyoncé à magia negra em reportagem. Matéia foi transmitida no programa Fala Que Eu Te Escuto. Aliás, eu ouvi um pela sempre do programa, tá gente? A Record está entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta quarta-feira. A emissão está sendo acusada de racismo por exibir uma reportagem associando Beyoncé à magia negra. Na matéria do programa Fala Que Eu Te Escuto, da Igreja Universal, o canal de televisão se propõe a explicar o que é esse tipo de magia e fala sobre uma denúncia que a cantora recebeu por supostamente ter enfeitiçado uma baterista que fazia parte da banda dela. Nas redes sociais, muitos internautas ficaram revoltados com a reportagem. As pessoas ficaram muito indignadas com o fato de a Record ter usado a imagem do filme musical Black Skin. No qual a diva PAP exalta as culturas negras e africanas, pois se trata de um ato racista e de intolerância religiosa. A reportagem fala que Beyoncé tem uma carreira sólida e com poucas polêmicas, mas uma delas assustou até os fãs. A narradora fala que a artista teria praticado rituais de magia negra contra uma ex-integrante de sua banda. A ex-baterista de Queen Bee, Kimberly Thompson, levou o caso para a polícia. Deu um seu Beyoncé pelos supostos atos de bruxaria. Na época, Kimberly disse que a cantora recorreu a magia negra, lançando feitiços de abuso sexual contra ela. É, inclusive, o pastor fazendo propaganda do desafio da cruz, uma campanha da Igreja Universal. Quando, gente, com todo o respeito pessoal da Igreja Universal, mas quanta enganação nessa Igreja Universal, hein? Quanta enganação. Vai, então. Celebridades Maíra Card fala sobre a ajuda de Arthur Aguiar. Acho muito humano da parte dele. Coach de emagrecimento diz que vai pedir para o ex levá-la ao hospital. Após Arthur Aguiar dizer que quer reconquistar Maíra Card e perguntar aos seguidores se ele deveria ir por Dargela, pois a influenciadora foi diagnosticada com um covil de 19, que está sozinha, e é do grupo de risco. A empresária falou sobre as declarações do ex-marido em entrevista ao colunista Léo Dias do site Metrópolis. Achei muito bonito da parte dele. Consegui reconhecer os erros. Todos nós sabemos o quanto é doloroso tirar as nossas máscaras. Quando resolvi expor meu alcanamento, tinha dois objetivos. Saí dele, pois eu estava muito triste. E segundo, transformar o pai da minha filha para que ele fosse um exemplo. Disse a coach de emagrecimento e continuou. Missão cumprida, não? Fico muito feliz em ver o Arthur nessa transformação. Acho muito importante não negarmos ou duvidarmos do processo de transformação de quem busca ser melhor. É muito difícil quando você luta para ser alguém melhor. E a plateia grita que é mentira, afirmou. Durante o bate-papo com o colunista, Maíra ainda confessou que aceita ajuda o oferecimento para o Arthur. Quanto a ele só foi aceitado. Quanto a ele só foi aceitar e cuidar de mim, achei muito legal também. Afinal, independentemente do que nós vivemos, eu sou e sempre serei a mãe da filha dele, né? Ele sabe que eu estou sozinho. E achei muito humano da parte dele. Estou indo ao hospital fazer um exame para avaliar o meu pulmão. E eu vou pedir para que ele me leve sim. Nós iremos, obviamente, tomar todos os cuidados necessários para não passar Covid-19 para ele. Maíra e Arthur são papais de Sofia de dois anos. Explosivo de um dia na coluna da Fábio Oliveira. Quem der, diz Camarieira de Silvio Santos, sobre os dois milhões de reais. Raimunda Maria da Silva nega o presente. E revela que parentes, amigos e vizinhos estão pedindo dinheiro emprestado. Camarieira, 30 anos de Silvio Santos. Raimunda Maria da Silva, mais conhecida como Raí, perdeu a paz. Desde que surgiram os boatos de que a anterior ganha em patrão de dois milhões de reais. Parentes, amigos e vizinhos pedem dinheiro emprestado. E até oferecem sociedade de novos empreendimentos por conta do suposto presente do apresorador e dono do SPT. Estou muito assustada. Não é verdade que eu ganhei essa bolada e não sei de onde te agam essa informação. Quem der que fosse verdade. Porque eu pegava a grana e me mudava com a roupa do corpo da comunidade onde mora 20 anos. Enquanto a funcionária coluna com exclusividade. Raimunda revelou ainda que desde dezembro do ano passado não teve mais contato com o Silvio Santos. Eu não liguei pra mim, nem ninguém nem me soa. Meu patrão saiu de férias. Eu também. E quando era pra todo mundo voltar a trabalhar, veio a panda Emia. Estou em casa desde março, recebendo salário de camarada do RH da empresa. Se alguém ganhou essa grana, não fui eu. Afirma. Os caras estão mandando compostos indecentes. Aclama lá aquela. Modelo anunciou sua separação no fim de dezembro. Lá aquela contou que está recebendo cantados e propostas indecentes. Após anunciar sua separação de Jorge Souza com quem tem um filho. Jorge Emanuel de 5 meses no fim de dezembro. Alguns homens estão enviando mensagens e fotos nus para o número da agência em que trabalha. Sobre a mãe de Tarão, gente. É muito engraçado. A gente fala que separou e começam os bosses a vir pra cima de uma forma muito louca. Então ele foi entendendo a minha descrição. Não é meu. É de uma agência que repara comigo. Faz a parte de recebidos. Marketing. O que está acontecendo é que os caras estão mandando propostas indecentes. Além de forças e ainda por cima feios. Os minutos podem passar, né? Disse ela em seu Instagram Stories. Lá ainda comentou sobre a atuação, sobre uma situação específica que a deixou os queijos caídos. Queriam me contratar para ir para São Paulo fazer uma sócia em uma ilha. Até aí no mês. Já trabalhei como modelo, pô, do casal. Só que as forças eram nus. Ah, eu e o casal em uma ilha é nus. Parece ser mais uma fantasia sexual. Relator. Muito bem, muito bem, muito bem. Nova namorada de Anitta. Elisa Ferdi, Cristiano Ronaldo, modelo, é apontada por fãs como novo romance de Anitta. Anitta embarcou em uma nova viagem da companhia da modelo e atriz Daniela Gracie para Aspen. ou Daniela Gracie para Aspen, nos Estados Unidos. Isso foi mais do que suficiente para o som da cantora já levantar rumores de um possível romance entre as duas. Além da companhia da modelo, Anitta viajou para o Colorado com as duas modas. A seguir no JAA, as notícias nas colunas no Whatsapp, Destaque Bizarro e a última do JAA. O JAA em volta já já. Não saia daí. Eu volto com muito mais notícias para você. Você sabe o que a flusão tem? Tem piso pra sala? Tem. Tem móvel de madeira? Tem. Materiais de construção? Tem. Decorar sua sala? Também. Tem preço como ninguém. Só vem. Sua história pode mudar. Seu visual pode mudar. Seu cabelo pode mudar. Mas não pode ressecar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Com extrato de cacau e maxi-queratina para você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Vai ser sim ou não. Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Resultado imediato. No trânsito é assim. De um lado você respeita os limites de velocidade. Do outro, diminui as chances de um acidente. De um lado você não mistura bebida e direção. Do outro você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. A Santa Casa Copacabana é um dos maiores grupos do... Amém! E aquela história que tu tinha morrido, hein? Foram fake news, meu amor. Já tem plano de assistência funeral? O que eu é que quase morri. Vai ter que me pagar um agora até eu precisar de verdade. Mas tem que ser Santa Casa Copacabana. Verdade, David. É baratinho. E eu pago pra você. Vi que tem muitos benefícios em vida também. Olha só. O melhor plano sem limite de idade. 3 mil reais de indenização em morte natural e 30 mil em morte acidental. Sorteio de 30 mil pela Loteria Federal todo mês. Assistência inventária e auxílio cesta básica por seis meses. Clube de vantagens pra consultas, exames, bem-estar e muito mais. Amém! Liga logo e faz o nosso plano. 3-2-7-9-8-8-8-0-0. Não seja enganado. Santa Casa Copacabana só tem uma. Com você sempre. Tradição em plano de saúde. A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço, com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já a 2102-5555 ou fale com o seu corretor. Estudo demonstra que vacina contra a Covid-19. pode afetar a fertilidade masculina. Circulando nas redes sociais, que um estudo da Universidade de Miami comprova que a vacina contra a Covid-19 pode afetar a fertilidade masculina. Por meio que o projeto de verificação de notícias usuais do Facebook foi instar em que este material fosse analisado. Confia em seguir o trabalho de verificação na luta. Vacina contra a Covid-19 pode afetar a fertilidade masculina. Segundo estudo da Universidade de Miami, título de texto publicado pelo site Crítica Nacional que até uma da tarde de 5 de janeiro de 2021 tinha sido compartilhada por mais de 500 pessoas. A informação analisada pela luta é falsa. Não há nenhum estudo completo que diga que a vacina pode afetar a fertilidade masculina. O único estudo já publicado pela Universidade de Miami trata, na verdade, dos efeitos da Covid-19 na fertilidade masculina e não da vacina. Em novembro de 2020, pesquisadores da instituição demonstraram que o Sars-CoV-2 pode afetar o tecido testicular em alguns homens infectados. A instituição iniciou pesquisa para ver igual ao efeito da vacina. Mas os testes ainda estão em fase de recrutamento. E os coordenadores da pesquisa em andamento, o médico Ranjit Ramazami, explica no próprio site da instituição que, com base no mecanismo pelo qual a MRNA atua, é improvável que as vacinas da Covid-19 tenham impacto na fertilidade masculina. É por isso que estamos fazendo este estudo, para voltar a testar a segurança da vacina na fertilidade masculina, para que possa educar e possivelmente tranquilizar o público, disse o doutor Ramazami. O pesquisador reafirma que é importante que todos se vacinem contra o vírus. O urologista Daniel Nassau, da Universidade de Miami, afirma que a proposta é avaliar a produção e a qualidade dos espermatozoais para os homens que estão pensando em fertilidade no presente ou no futuro e que receberão a vacina. Queremos ver se há alguma diminuição na produção da qualidade do esperma. Vamos olhar uma amostra de sêmen antes de eles receberem a vacina. Em seguida, três e seis meses depois. Os pesquisadores da Escola Miller prevêem que terão, pelo menos, dados preliminais até o momento em que a maioria da população for capaz de tomar a vacina. A pesquisa está sendo realizada porque o próprio Instituto vem estudando o impacto da Covid-19 na fertilidade masculina. Em novembro de 2020, os pesquisadores publicaram um estudo que demonstra que o vírus pode afetar o tecido testicular, o que não comprova, contudo, que ele causa infertilidade. Essas descobertas, na verdade, podem ser um primeiro passo para descobrir o impacto potencial do novo chorão a várias na fertilidade masculina, e se o SARS-CoV-2 pode ser transmitido sexualmente. Em dezembro de 2020, a lupa verificou conteúdo similar. Circulou nas redes sociais a informação de que a vacina da Covid-19 causaria infestilidade em mulheres. O posto afirmava que o imunizante continha uma proteína chamada Sincitina I, viral para a formação da placenta humana em mulheres. Se a vacina funcionar de modo a formarmos uma resposta imunológica contra a vacina Spike, também estaremos treinando o corpo feminino para atacar a Sincitina I, o que pode levar à infertilidade em mulheres por um período não especificado. O boato foi transmitido. A foto de Cristina Kirchner sendo vacinada sem máscara é deixando. Circulou nas redes sociais uma foto da vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, sendo vacinada. A legenda insinua que ela estaria recebendo a vacina contra a Covid-19 sem usar máscara. Por meio do projeto de verificação de notícias, os olhos do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confia a seguir o trabalho de verificação da lupa. A vice-presidenta argentina é a primeira mulher a ser vacinada sem agulha, sem luvas, sem seringa, também sem máscara. Nem a enfermeira, nem ela. Nem a enfermeira, nem ela. O Natal é mágico. Legenda de imagem publicada no Facebook, que até as 5 horas da tarde, do dia 4 de janeiro de 2021, tinha sido compartilhada por mais de 500, 400 pessoas. A imagem analisada pela lupa é antiga e não tem relação nenhuma com a Covid-19. A foto é uma campanha de vacinação. Só um momento. Eu estou gravando... Só um instante. Estou gravando stories para o Facebook. Digo, para o Instagram, quer dizer, né? Da minha conta, canal André Manu, tá, gente? Continuando. A imagem analisada pela lupa é antiga e não tem relação nenhuma com a Covid-19. A foto é de uma campanha de vacinação contra a gripe, de março de 2013, quando Cristina Kirtin é a presidenta da Argentina. É quase um site da Casa Rosada, sede do Poder Executivo do país e no Twitter de Cristina, que atualmente é a vice-presidenta. No governo de Fernanda, né? A Argentina começou a vacinar sua população contra a Covid-19 em 29, aliás, de dezembro de 2020. Pela ordem de prioridade definida pelo governo do país, as primeiras pessoas vacinadas serão os profissionais de saúde, seguidos nos idosos maiores de 70 anos e ou residentes em lá estar idosos e somente depois disso. Pessoas entre 60 e 69 anos. Cristina tem 67 anos e, portanto, se enquadra num terceiro grupo. Não há registro de que ela tenha sido vacinada contra o novo Choran Navarro. A atual vice-presidenta da Argentina, Cristina, governou o país entre 2007 e 2015. Ela também foi senadora e deputada federal. E havia uma vez presidente Néstor Kirchner, presidente entre 2003 e 2007. Aliás, atualmente, a Cristina é vice-presidenta da Argentina na gestão do presidente Alberto Fernandes. Eu lembrei agora o nome do presidente. Essa informação também foi verificada pelas agências, ou melhor, pelas plataformas de checagem. Aos fatos, o Estadão verifica e a AFP checamos. Na Argentina, o Chequeado também avaliou essa peça de desinformação. Alô, pessoal do canal André Morim no Instagram. Beijo para vocês. Muito bem. Bom, compartilhando os stories do Jornal André Morim para a conta do canal André Morim do Instagram. Muito bem. Será que a companheira de selas de Dilma disse que a ex-presidenta não foi torturada durante a ditadura? Circula pelas redes sociais que a ex-presidenta Dilma Rousseff não teria se torturada durante o período da ditadura militar brasileira. De acordo com o texto, uma jornalista chamada Mia Maceudo supostamente teria dividido a cela com a petista. Ela teria relatado que tanto ela quanto a ex-presidenta foram interrogadas e não sofreram nenhuma tortura. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confia a seguir o trabalho de verificação da luta. A jornalista Mia Maceudo conta que após o atentado terrorista com carro-bomba contra o quartel do 2º Exército em São Paulo, onde participou Dilma Rousseff, foi estado na morte com despedaçamento do corpo do soldado Maio Cozel Filho e mutilação de mais de 16 soldados. Dilma Rousseff foi presa e, em seguida, a jornalista também foi presa por distribuir material subversivo. E ambas ficaram na mesma célula e ela diz que Dilma Rousseff é mentirosa, porque ambas foram interrogadas e confessaram-nos por seus ilícitos e não houve tortura. Texto é uma imagem compartilhada no Instagram, que até às 4 horas da tarde, no dia 4 de janeiro de 2021, tinha sido compartilhada por mais de mil pessoas. A informação analisada pela luta é falsa. Em abril de 2016, a jornalista Mia Maceudo negou, em seu blog, o boato que circula pelas redes sociais. Pela centésima vez, eu nunca escrevi que Dilma Rousseff não foi torturada. Ela e eu nunca estivemos presos na mesma cela. Eu nunca vi Dilma Rousseff, pessoalmente, escrever. O boato compartilhado nas redes sociais é uma interpretação equivocada de um texto publicado por Mia em 2011. Na ocasião, a jornalista escreveu em seu blog sobre a experiência de ter sido detido durante a ditadura militar. Ela disse que não sofreu torturas, que acredita que muitas pessoas mentem ao falar que sofreu um abuso na prisão. Contudo, em nenhum momento o texto dela cita o nome de Dilma. A peça de desinformação analisada pela luta já circula desde pelo menos 2015. O conteúdo voltou a ser compartilhado em redes sociais na semana passada, após o presidente Jair Bolsonaro questionar as torturas sofridas pela petista. Essa informação também foi verificada pelo Boatas.org. O bilhete foi sorteado em 2017 e tinha validade de 3 anos e meio, mas não foi reclamado. O sonho de se tornar milionário da noite para o dia se tornou pesadelo para um cidadão alemão, que deixou passar a oportunidade de levar 11,3 milhões de euros, cerca de 72,6 milhões de reais em sorteios de loteria. O bilhete vencedor sorteado, dia 1 de abril de 2017, tinha validade de 3 anos e meio, mas não foi reclamado no período e espiou no último dia 31 de dezembro de 2020. As informações são do jornal alemão Deutsche Welle. Mesmo após uma longa busca, ainda desejaremos sinceramente poder pagar o prêmio a feliz árduo, declarou Georg Wacker, diretor da loteira estatal Topoloppa, do estado de Baden-Württemberg, em entrevista à AFP. Os veículos de comunicação da região emitiram anúncios constantes para que o vencedor fosse reclamar o prêmio. Porém, ninguém se não lhe fez com a pena. A Alteca, da cidade de Reutlingen, próxima a Stuttgart, no sul da Alemanha, publicou informações sobre o vencedor nas redes sociais, três dias depois de anunciar o prêmio, inclusive com a sua provável localização. E a última do Jornal André Molim, Jornal cheio de notícias até o fim, um bêbado no Planalto. Um bêbado chegou em frente ao Planalto e deixou sua bicicleta. O segurança chamou e disse, Ei, senhor, não pode deixar sua bicicleta aí. Aqui é o Planalto, tem presidente, ministros, parlamentares, entre outros. O bêbado olhou para aí e disse, Ah, não se preocupe não, eu tenho, ó, o cajado. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia do Jornal André Molim, edição de quinta-feira, 7 de janeiro de 2021. Fica para vocês, um beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de sexta-feira, 8 de janeiro de 2021, se você quiser, os anjos não têm emitido. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados, abençoados. A cobertura é a gente tal com vocês. Assim é, água, pá. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande criador, Jesus, o ressuscitado. Fui! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.